Bens que escravizam são males, bens que se doam são riquezas, bens que se negam apodrecem, entristecem. Queridos amigos, salve Maria! Uma pergunta, o que eu devo fazer para ganhar a vida? Ah, padre, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar. Ah, mas eu não tenho acesso ao estudo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar para ganhar a vida, claro, porque assim eu vou poder depois passear bastante, eu vou poder, nossa, conhecer o mundo inteiro. Ah, eu preciso ganhar na vida e ganhar a vida para depois quando eu ficar velho, ai, que beleza me aposentar e ver somente o rendimento de todo o esforço e eu vou me dar conta que livro da sabedoria, todo o ouro do mundo é um punhado de areia. E que me valeu todo esse esforço para terminar a vida? Rico, famoso, cheio de dinheiro, como se fosse um monte de areia. Essa não é a pergunta essencial. A pergunta essencial é esta, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Diz o evangelho de hoje, um moço saiu a caminhar, Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. E continua, tu conheces os mandamentos. E Jesus fala aleatoriamente, ele não inicia do primeiro mandamento até o último, mas ele toma aqueles mandamentos que são chamados da segunda tábua da lei, os mandamentos que diz respeito ao próximo. E ele diz, tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra o teu pai e tua mãe. E o jovem responde, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele e o amou. Veja que coisa extraordinária, ele foi amado por Deus. E quando alguém é amado por Deus, Deus exige mais. Exige mais para quê? Para dar mais ainda. E diz para ele, só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele, o moço, se diria na linguagem moderna, Jesus convida ele a investir, a apostar no seu verdadeiro futuro. Não nesta vida que termina, mas naquela vida que não tem fim. E assim ele ensinou a esse jovem a grande lição para todos nós, que a vida deve ser vivida para ser conquistada, não esta vida, mas para conquistar a eternidade. E assim, os bens, a riqueza, não são o mal em si, elas só se tornam mal quando são mal utilizadas, quando há uma má utilização das riquezas de todos os bens que recebemos de Deus, sejam eles materiais, intelectuais ou espirituais. Assim, os bens que escravizam são males, os bens que se distribuem, olha que beleza, são riquezas, e os bens que se negam, apodrecem, entristecem. E esse jovem, diz o Evangelho, saiu triste, porque tinha muitos bens e não quis apostar no seu verdadeiro futuro. Dessa forma, temos que aprender com a liturgia de hoje que somente Deus sacia, diz o Salmo responsorial, saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela está nos convidando hoje a dar um passo adiante, apostar no nosso verdadeiro futuro. Se nós queremos uma civilização maravilhosa, equilibrada, boa para todos, essa civilização deve ser pautada em homens que conquistam, mas que conquistam o céu. Homens que caminham firme, com passos firmes na terra, mas com olhos postos no céu. Homens que rezam e que sabem dizer seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A civilização querida por Deus nosso Senhor é a civilização que une o céu com a terra, não de uma terra que se esquece do céu. Esta lição não é só para aqueles que têm muitos bens, para o jovem rico ou para os milionários, é uma lição para todos nós, porque todos nós recebemos de Deus muitos bens e o que torna má a vida não são os bens que recebemos, mas a utilização que deles fazemos. Aprendamos a utilizar daqueles bens que Deus nos deu e assim construiremos uma terra parecida com o céu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri